Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Ó, nesse vídeo aconteceu algumas coisas erradas, tá? Hoje eu não estou aqui em casa, vocês vão ver aí uma parte do vídeo que não foi gravado aqui em casa Porque eu acabei perdendo os arquivos, alguns arquivos que eu tinha na câmera Era um vlog bem legal, inclusive eu fui lá na Elo House, mostrei algumas coisas, depois voltei pra casa Mostrei o meu irmão mais novo, inclusive fazendo uma coisa que não era legal, era uma coisa errada Mas, vocês ainda vão ver isso, tá? Só que eu tive que fazer essa abertura do vídeo aqui Eu estou em uma viagem com o Renaldinho, com o Nicolas Estou em uma viagem pra gente gravar um filme Eu tô tendo que fazer essa abertura aqui, então vai ficar uma ordem cronológica meio errada Mas, eu acho que vocês vão entender Presta atenção no vídeo aí, infelizmente não teve o vlog aí no início, né? O vlog que eu falei que ia ter Na verdade o vlog que eu pensei que ia ter Era pra ter, eu gravei, mas infelizmente eu perdi esses arquivos Hoje, olha só, a gente tá aqui, ó Na costa do Sauipe, olha que delícia Vocês não estão escutando nada porque o vídeo tá fechado, ó Tá vendo? O Nicolas e o Renaldinho provavelmente estão ali Dentro desse negócio aqui, ó Que aqui é um lugar de massagem Inclusive daqui a pouco eu tô indo pra lá também receber a minha massagem Esse aqui é o meu quarto Que inclusive tá uma bagunça, né? Porque eu acabei de acordar Olha só, tá uma bagunça ali onde eu tomo banho Aqui é o banheiro, tá gente? É bem grandão, vem até ali assim Aqui é a porta, né? Onde a gente entra Um cofre, um armário com alguma roupa de cama ali Tudo mais Tem esse sofá cama O quarto dos meninos é igual a esse Só que cada um tem o seu quarto, né? A gente não dorme juntos aqui Vou descer lá então que eles devem estar me esperando Fiquem com o vídeo aí Pelo menos com o final do vídeo que eu tinha gravado já E eu espero que vocês gostem, tá? Eu cheguei em casa e fiquei louco Porque o Thiago literalmente tava matando a aula Enfim, eu não vou dar muito spoiler Assiste aí o que aconteceu Cheguei aqui em casa Vamos entrar aqui Ó, ó Vini Eu vim aqui hoje Você vim aqui hoje? E aí, amor? Olha meu velho fazendo um pão de queijo Pão de queijo? Pão de queijo Ai, Thiagão aí Tá fazendo... Tô jogando aqui Peraí Ô, Thiago Você não acha que tá na hora de estudar, não? Nossa, peraí, Breno Você tá tendo aula hoje? Não, é... E o horário, né? É verdade Você tá tendo aula hoje, não? Não, mas acho que tá no recreio Ô, Thiago Agora não é hora do recreio, não Eu só vou acabar essa missão? Ô, Thiago Não é hora do recreio? É verdade Por que você tá rindo? Por que eu não reparei, menino? Pô, mas vocês não perceberam, não? Mas ele sentou aí pra mim Já tinha acabado, né? Gente, tá na hora de estudar O que ele tá jogando Calma, calma Calma Não, é... Mas eu falei lá Ó, eu cheguei aqui em casa E é o seguinte Depois quero levar vocês Pra conhecer um lugar especial Nossa, bate um cavalo Ok? Um lugar especial Mas aqui, sinceramente Minha mãe sabe que você tá Jogando aqui em casa? Hã? Não, fala Não fala pra ela não, Brené Uai Não fala pra ela não Por que você tá jogando E vai estudar? Por que você não joga Depois de estudar? Brené, por favor Eu te imploro Não, Thiago, sinceramente Eu falei pra ela Que eu tava estudando Mas eu vou estudar Esse Playstation nem é meu Esse Playstation é do Marcelinho E você tá aí agora A professora deve tá amando isso, né? Cadê o Thiago? Aqui Você deu pelo menos Você deu presença na escola? Dei, dei, dei Você deu presença e tá jogando? Não, ele ainda tá achando graça, velho Você tá matando mal, Thiago Aqui, a gente não vai te acobertar, não Você acha engraçado mais? A gente não vai te acobertar, não Não, que por favor Eu vou ligar minha mãe Não Vou Eu vou ligar minha mãe Eu vou ligar minha mãe Não, Thiago, tô falando sério Tem que estudar, uai Eu vou estudar amanhã, eu juro Amanhã, você tem que estudar? Você tem que ter aula Não, mas A aula tá rolando, meu filho Você tem que estudar Ô, Brené, por favor Não faça comigo Era aula de educação física E... Como que eu vou fazer educação física online? Thiago, não importa, ó É educação física, eu tô exercitando meus dedos Ô, Thiago, não importa Aqui, deixa eu te falar Ele ainda tá debochado da situação, velho Ele tá tirando onda Você tá errado Tem que estar na aula Tá errado, ô Thiago Aqui, assim, ó É, você tá errado Eu sinto muito, mas você tá errado A gente já gravou hoje, não é? É A gente já gravou hoje Vamos fazer um acordo Que acordo? Pelo amor de Deus Eu vou estudar final de semana Eu vou estudar E a aula hoje? Não, 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 Thiago Final de semana era o que você podia estar jogando Você só podia jogar no final de semana, né, filho? Ou então depois estudar, né? Às vezes... Aí o Playstation não vai estar aqui Ô, Thiago, eu sinto muito Estudar é a prioridade Por favor, velho Não, estudar é a prioridade Eu vou ligar pra minha mãe Então deixa eu fazer mais uma missão Por favor, Brené Não, eu vou Eu vou estudar Faz a missão de o seguinte Eu vou ligar pra minha mãe Eu vou estudar Eu vou estudar Eu vou ligar pra minha mãe Eu já tô Brené, eu já tô entrando na aula Isso Por favor Faz a missão de... Então entra na aula aí Eu tô entrando Isso Você vai pedir desculpa pra sua professora Fala que você não estava prestando atenção Pede pra ela repetir o que ela puder lá Pra você poder aprender Tá bom Eu vou entrar Como é que você mata a aula assim Só pra você ficar jogando? Não, e ó Vou desligar o joguinho Não Salva, salva seu progresso Salva seu progresso E desliga o joguinho Depois de estudar você vai jogar Ele tinha que estar falando não Porque tá matando a aula Ele tá falando não, não Pra não salvar o jogo Vamos deixar pausado Vamos deixar pausado Não Depois da aula eu vou jogar, Brené Depois da aula E se tiver pra cá Você vai fazer pra casa antes, só aí Não Aqui não, Thiago Você tem que fazer, ué Ó, Thiago Tem que fazer Tem que fazer Ah, Brené Não, tem que fazer, tá Tem que fazer Não tem jeito Natália Não tem jeito Não tem jeito, Thiago Pô, e a galera tá vendo A aula de hoje Ela é só hoje O joguinho É qualquer hora Que você vai entrar Exatamente É porque não vai estar Porque o Playstation Ela vai ficar aqui hoje E se eu não aproveitar bastante Ele não vai ficar só hoje O Marcelinho vai deixar mais tempo Deixa eu te falar O vídeo aqui Nem era pra ficar mostrando você Não jogando Mas no meio do vídeo Eu cheguei aqui Você começou a Do nada Matar a aula Pra ficar jogando videogame Eu não matei aula Eu não matei aula O que você tá fazendo? Eu só dei um tempo É, pronto Não, não, não Gente, eu tô entrando Virou, foi bagunça demais Virou festa É, virou relacionamento Não vou dar um tempo pra aula É, pronto Que que é isso aí? Não, ó Seguinte Vou dar um tempo Vou finalizar esse vídeo aqui Você vai ter aula Vai estudar direitinho Depois de estudar Você vai jogar Pode ser? Tá bom então Tá bom Só que Deixa eu dormir aqui Só quer dormir aqui Pra jogar a noite inteira Impressionante Tá, pode dormir aqui Mas vai estudar Todo dia que tiver Você vai estudar Vai ver a aula inteira Amanhã é cedo É cedo Para casa Eu juro Não, para casa não Não, para casa Vai ter que fazer todo dia Senão não vai dormir aqui não Meu Deus Tá bom, para casa Eu faço também Meu Deus Senão você vai dormir Lá na casa da nossa irmã Não, não Eu faço para casa Eu faço tudo que você quiser Lá não Então tá bom Porque lá não tem videogame Vou finalizar esse vídeo por aqui Desculpem por esse final É porque que nem ou não A gente tem que ter aula Não tem coisa mais importante Do que o estudo hoje em dia Uma das coisas mais importantes Hoje é o estudo Pelo menos na idade do Thiago O próprio nome já fala É estudo Então Que isso Ninguém nunca pensou nisso Vini não tá na hora de piada Vini Não, não, não É porque tipo assim É tudo É tudo Tá tirando o foco dele da aula Não é porque Não pode dividir A atenção É estudo Que você precisa Fazer Você tá jogando de novo Thiago Eu tô jogando O que que despausou aqui Enquanto você estuda Eu vou jogar Porque eu já estudei Eu não quero saber não Primeiro de fora é minha E o Thiago vai estudar Ah não Já era Mas e agora? Agora você vai estudar Depois de estudar você tá livre Eu vou estudar Eu vou estudar É estudo que tu Então vai lá pro quarto Vai estudar Lá pro estúdio Entra no estúdio aí Vai estudar Estúdio O próprio nome já também já ajudou Meu Deus do Thiago Meu Deus do Thiago Meu Deus do Thiago É estúdio né Estudo Vai pro estudo É galera Vocês viram que tá complicado O negócio aqui Deixa o like aí no vlog Se vocês gostam Estão gostando desses vlogs Que estão saindo aí no canal Deixa bastante like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Que sai aqui Fechou? Então é isso E aqui Só te falar uma coisa Ah Eu tô na terceira de fora E é isso aí Quando você perder Eu venho Depois que eu venho E perder Sou eu Galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Pra eu jogar Beijo Tchau